Atenção! Atenção Feira da Vasei Região, segunda dia 3 de maio de 2021, grande inauguração do mais completo Laboratório de Análise Clínicas, Laboratório Gomes. Conta com profissionais qualificados para melhor atender seus clientes, realiza diversos exames laboratoriais, libera os resultados no mesmo dia e ainda conta com os menores preços da região. Da região, horário de funcionamento, das 6h30 às 18h, de segunda aos sábados. Venha e faça seu check-up! Laboratório Gomes, WhatsApp 86999930597 ou 86999638672, localizado na rua Augusto Martins Pires, número 61. Centro, Vázea, Sucupira do Norte, Maranhão. É nesta segunda-feira, dia 3 de maio, grande inauguração do mais completo Laboratório de Análise Clínicas, Laboratório Gomes. Gomes, Gomes.